O objetivo hoje é falar um pouquinho do produto, das oportunidades que a gente está trazendo para o mercado, para vocês provedores e associações, integradores, enfim, que trabalham junto com provedores. O nosso grande objetivo é que a nossa plataforma seja, de fato, uma oportunidade de geração de negócio, geração de receita para o mercado aqui da região Nordeste também. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do produto e depois vou explicar para vocês um pouco do modelo de negócio que a gente está propondo através da nossa plataforma. Então, vamos lá. O que é o Directive Go? O Directive Go é uma plataforma super robusta, é uma plataforma que veio para realmente modernizar e ela une os dois mundos. A gente tem o mundo hoje tradicional de pay-tv, que oferece conteúdo linear, conteúdo ao vivo, com os canais, enfim, com muito entretenimento. E também temos um mercado em franca expansão aqui no Brasil de streaming, que são os famosos produtos ali que oferecem séries e filmes para o cliente assistir aonde e como ele quiser. A nossa plataforma, o objetivo dela é ser uma plataforma moderna e que une essas duas soluções. Ou seja, a gente tem tanto os canais ao vivo, que o cliente ainda consome muito, inclusive os canais Globosat, Canal Globo, e também muito conteúdo de streaming. A gente tem uma plataforma em que temos mais de 12 mil conteúdos ali no nosso catálogo entre filmes e séries para o que a gente assistir onde e como ele quiser. Então, a gente brinca que é um produto que veio para realmente modernizar e mudar o conceito no mercado para trazer algo mais leve. Então, quais são as principais vantagens para um provedor tendo o nosso produto como um produto ali aliado, como um serviço de valor agregado para ele oferecer para o cliente que já tem acesso à internet junto a ele? A gente tem um produto super robusto, onde vai ajudá-lo a crescer o ticket médio desse cliente. Ele vai ter uma margem de faturamento recorrente com o nosso produto. Eu vou falar isso um pouco mais no final sobre o nosso modelo de negócio. Ele vai ter a opção de fidelizar a base, porque a gente sabe que também está tendo expansão dos grandes players aí, oferecendo os combos nas áreas que esses provedores locais atuam. Então, você vai ter a opção de ofertar um serviço completo para o cliente para fidelizar junto à sua banda larga. É uma oportunidade de fazer o combo. A gente tem um diferencial de mercado, porque o nosso produto tem um peso super significativo, porque o Directive Go faz parte do grupo Sky. Então, toda vantagem de negociação com precificação e empacotamento que a gente oferece hoje pela escala que a Sky possui, você vai ganhar essa força junto com o nosso produto Directive Go. E tem zero custo de infraestrutura, porque o produto é entregue através da fibra de vocês. Não tem implantação nenhuma, não tem custo, não precisa montar um Redend de uma operação de PTV, nada disso. E ainda temos alguns diferenciais, porque a gente tem uma equipe para dar o suporte para vocês com relação à implantação do nosso produto. Tanto a parte comercial, como a parte de atendimento, dúvidas. A gente tem uma mini consultoria até para ajudá-los a treinar a sua equipe e a fazer comunicações referentes à divulgação de conteúdo, porque vender a internet é uma coisa. A internet, hoje em dia, é uma necessidade básica. O cliente compra a internet porque ele já conhece muito produto. Agora, você vender um produto de conteúdo é diferente. É o conteúdo que vai chamar a atenção. Então, você precisa ter uma equipe preparada para argumentar sobre isso e a gente vai dar esse suporte para vocês também. Vamos apoiá-los em ações de vendas. A gente tem campanhas de incentivo também, até com brindes, enfim, e remunerações diferenciadas. Tudo isso para suportar e ajudá-los nesse sentido. Vamos lá. Falando um pouquinho da grade dos canais lineares do produto, que isso é um diferencial muito bacana com relação a outros players no mercado. A gente tem realmente uma grade completa. A gente tem todos os principais canais abertos, com o Globo, inclusive. A gente tem ali o pacote muito robusto de canais de notícia. Então, a gente tem a Globo News, CNN, Band News. A gente tem um canal, isso é legal. A gente está investindo pesado em ter conteúdos diferenciados, onde só os usuários da nossa plataforma terão acesso. Então, a gente começou a trabalhar em conteúdos exclusivos e próprios. Então, a gente tem alguns canais que são nossos. Então, a gente tem o The News, que é um canal específico de notícias da própria empresa. E também vocês vão ver que, na parte de esportes, a gente tem um canal também super bacana, que a gente tem alguns conteúdos exclusivos, que é no The Sports. Com relação à cultura, a gente tem todos os principais canais também. Infantis, esportes, a gente tem todos os canais de esportes. A plataforma é muito forte. A gente não pode esquecer, esse ano é um ano de Copa do Mundo. Então, a gente está trabalhando muito forte com conteúdos de Copa do Mundo. A gente tem todos os canais de esportes TV, ESPN, enfim, Fox. Vamos ter highlights em parceria com a FIFA para divulgação das estatísticas dos jogos da Copa. Estamos fazendo uma implantação agora na nossa plataforma, que vai trazer uma robustez significativa. A gente vai ser o player de streaming com o menor delay do mercado. A gente vai ter um delay muito parecido com a TV por assinatura tradicional, de aproximadamente 3 segundos da TV aberta. Ninguém vai ter isso por streaming nem IPTV. Então, o cliente que assistiu com vocês vai ter a opção de ver o gol ali muito próximo da realidade. A gente sabe que isso é um impacto hoje em IPTV streaming, que o delay às vezes chega a ser de 20 até 40 segundos. Então, a bola está lá na defesa e o vizinho já gritou gol. Isso a gente sabe que tem um impacto grande. E isso a gente vai corrigir na nossa plataforma e vai ser muito bacana de ver isso funcionando. Além dos canais tradicionais que já vão no nosso plano básico, também vocês terão a opção de incrementar a rentabilidade ofertando ainda alguns pacotes à la carte, os pacotes premium, que a gente chama. Então, a gente tem também a possibilidade de você incrementar o produto e ter ainda uma fonte ainda maior de receita, incluindo ali um Telecine, um Premiere para ter os conteúdos exclusivos de futebol, Comebol TV, que a Libertadores pegou muito este ano e os times brasileiros estão cada vez mais à frente na Libertadores e na Sul-Americana. Então, são conteúdos extras que são a possibilidade de você incrementar ainda mais a sua receita. Aí, uma pergunta que a gente sempre escuta bastante é, tá bom, essa plataforma é legal, mas e o acesso dessa plataforma? É fácil, o cliente vai conseguir usar a plataforma através de onde? A aplicação de vocês hoje já roda nos principais produtos do mercado? E a resposta é sim, é uma preocupação muito grande nossa também. Então, a gente já está presente em todos os principais players do mercado de acesso. Então, a gente tem, com as Smart TVs do mercado, a gente está presente em todas as principais marcas, em Samsung, Sony, LG, enfim, Filco. Fora as empresas de Smart TV, porque a gente sabe também, quando a gente vai mais para o interior, não é necessariamente o cliente tem uma Smart TV, ou se ele tem uma Smart TV, a Smart TV é, às vezes, mais antiga e não vai rodar a aplicação. A gente também buscou se cercar de opções de conectividade para o cliente poder acessar a plataforma. Então, a gente tem parceria com todos os players também que vendem devices para transformar a TV em uma Smart. Então, a gente tem parceria com a Roco, a gente está presente em qualquer device, qualquer aparelho que rode com Android TV, a nossa aplicação já está lá embarcada. Então, o cliente vai conseguir usar a Apple TV, enfim, com a Amazon Fire TV também. Então, a gente realmente procurou cercar e fornecer o nosso produto como um acesso fácil para o cliente poder usar. Vou falar um pouquinho agora, que eu acho que é da parte importante, para depois a gente abrir um pouco para perguntas e trocar ideias aqui, caso vocês tenham alguma dúvida. Modelos de parceria. A gente tem dois modelos aqui para apresentar para vocês. Um modelo, que é o modelo principal, que é o modelo que tem mais saída no mercado, onde desperta o maior interesse de vocês, porque a gente sabe como vocês trabalham para construir a marca e o relacionamento com os assinantes de vocês. Então, a gente entendeu que é importante que o nosso produto entrasse ali como um valor agregado, de fato, e vocês tivessem o controle desse cliente. Então, o processo de venda é feito através das plataformas de vocês. Vocês cobram o cliente, vocês atendem o cliente. Então, a gente tem esse modelo aqui, onde o nosso produto vai ser integrado no sistema de vocês, só que hoje a gente não consegue fazer essa integração um a um, porque existem mais de 15 mil ISPs no Brasil, com vários IRPs no mercado, a gente não teria braço e velocidade para fazer as implantações. Então, a gente procurou alguns parceiros chaves no mercado, que estão dispostos ali como integradores homologados. Alguns estão até presentes aqui, a gente tem a presença da Watch aqui hoje como parceiro nosso. E esses parceiros nossos farão essa ponte de integração com o sistema de vocês para a criação do produto, para acesso. Esse é um modelo, ele é um modelo super robusto. Vocês têm um modelo de divisão de receita, que a gente chama aqui de revenue share, então vocês ganham na recorrência e na base, não é um modelo de representação comercial, não existe isso com o Directive Go, é realmente um modelo de sociedade e parceria, vocês vão ganhar na recorrência. Enquanto esse cliente estiver ativo com vocês, vocês vão estar ganhando uma fatia da margem desse produto para incrementar essa rentabilidade. O único ponto desse modelo, vocês têm uma margem um pouco maior com ele, mas tem a necessidade também de um desenvolvimento sistêmico, vocês têm que fazer essa integração, essa criação do nosso produto no sistema. Tem um outro modelo que é um pouco mais simples, onde vocês também ganham na recorrência, mas ganham uma fatia um pouco menor, que é o modelo sem necessidade de integração. Você fala, pô cara, eu estou começando a minha operação, sou pequeno ainda, não quero mexer com isso, não vou ter conseguido a foco nisso. Então a gente pode dar acesso à nossa plataforma de vendas, que é o Salesforce, cadastrar vocês como um parceiro homologado, mas aí toda a parte de cobrança desse produto e gestão do cliente fica por conta da DirecTV, da DirecTV Go. E aí nesse modelo, obviamente, como todo o processo tem um custo maior do nosso lado, o percentual de remuneração é um pouco menor para vocês. Mas existem essas duas possibilidades e ambos prevêem ganho recorrente. Vocês vão ter uma margem recorrente sobre essa base de assinantes. Esses dois modelos a gente estudou bastante e desenhou em conjunto, são modelos que estão tendo uma grande aceitação no mercado, está funcionando super bem. Já estamos com mais de 150 contratos no mercado aí, a gente veio apresentar para vocês também, porque a gente acredita muito no potencial da região aqui e acho que vamos poder lograr juntos. Vou deixar aqui meus contatos com vocês. Eu sou o André Nardi, também tem o André, que é meu parceiro aqui, que estamos juntos aqui na feira. Estamos com o stand presentes. Vocês fiquem à vontade para também nos procurar, nos visitar aqui no stand, tomar uma água com a gente, mais tarde um chope também, e poder conversar um pouquinho melhor sobre os modelos de negócio. Caso alguém tenha alguma pergunta também, fiquem à vontade. Estou aqui para esclarecer quaisquer dúvidas que queiram questionar agora. Eu tenho uma ali. Bom dia a todos. Sou Anderson Netis, lá de Aracaju. Você falou de integradores, mas existe uma API aberta que a gente possa utilizar e fazer por conta própria. Nem todo mundo tem time de desenvolvimento, mas, no caso da gente, é até interessante ser um hub, talvez, para isso aí. Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. Nós temos já os integradores homologados, como eu falei, e o nosso modelo de integração é um modelo simples, sim, é feito por API, nós usamos uma plataforma padrão de mercado que se chama Toolbox. E aí tem a possibilidade, sim, de se tornar um integrador. Óbvio que, para se tornar um integrador, aí a conversa é um pouco mais séria, a gente precisa entender o potencial, porque, assim, até para a gente fazer essas pontes de integração do nosso salário, também tem um custo maior de desenvolvimento. Então, a gente avalia o potencial, quantas empresas poderiam ser abarcadas juntos com você como integrador e qual o volume de base que isso representaria para o negócio. Mas existe essa possibilidade, sim, também, de se tornar um integrador e representante da Directive Go para o mercado regional ali e trazer outros parceiros juntos com você para ganhar mais força. Tem essa possibilidade. Eu tenho uma... André, eu não sou provedora, mas eu tenho uma dúvida. Em relação ao modelo que você falou das TVs, dos aparelhos que estão em todas as plataformas, vocês não precisam entregar a caixinha, não. Não tem a caixinha para o provedor, ele tem que comprar a caixinha para a TV aberta. Boa pergunta. Na verdade, assim, a caixinha que você diz é para pegar o conversor dos sinais abertos. Não, o nosso produto já vai com os sinais abertos. Inclusive, nós temos uma negociação bastante acirrada com a Rede Globo, que é a maior do Brasil, porque a gente, inclusive, faz a transmissão das afiliadas locais. Então, a gente está firmando o contrato com cada afiliada local, porque, além de tudo, pela identificação do IP da região ali da rede, a gente vai liberar o sinal da Globo daquela região. Então, pegam, de fato, todos os canais, inclusive com os sinais locais de transmissão dos canais ao vivo. Ok, não precisa. Não precisa da caixinha. Qual caixinha que é necessária? É necessário, como mostrei ali, caso, por exemplo, vai fazer a instalação, o provedor vira nosso parceiro e faz a venda de um DirecTV Go para um assinante e, na casa desse assinante, por exemplo, ele não tem uma Smart TV. Aí é necessário que ele tenha um meio de acesso. Ele pode, obviamente, acessar pelo celular, mas muitos querem ter o produto na TV funcionando. Aí, nesse caso, é necessário que ele adquira ali uma caixinha para fazer essa função de Smart da TV. Seria isso. Ok. Obrigado a todos. Por favor, fiquem à vontade também para nos visitar no nosso stand aqui ao lado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto